Você já ouviu falar em carvão ativado? Provavelmente um vendedor de filtro já deva ter falado isso pra você. Olha, esse filtro aqui é muito bom, que ele trabalha, a filtragem dele trabalha com carvão ativado. Então, carvão ativado, ele é muito importante pra retirar toxinas da água e também o cloro, né? É muito importante. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, é a indústria da saúde Brasil e hoje nós vamos falar sobre o carvão ativado. E provavelmente você conhece, até porque você deve fazer um churrasco de vez em quando, você conhece o carvão vegetal, né? Carvão vegetal é um carvão interessantíssimo pra você usar. Por quê? Porque você pode ativar o carvão vegetal. É isso daí. Quando você coloca o carvão na churrasqueira e ele vira brasa, né? Que ele fica ali todo queimado, aquela caloria imensa no carvão, ele está ativando. Isso mesmo, o carvão vegetal, ele se ativa quando você mete fogo lá na churrasqueira e ele fica lá, vira uma brasa, né? Todo vermelhinho. Ele ficou ativado. Daí, é só você esperar aquilo ali apagar e você pode moer o carvão. Você moe até ele ficar bem fininho, parecendo um café, né? Um pó de café. E você pode utilizar esse carvão agora, que está ativado, em cápsula. Você pode colocar ele na cápsula ou você pode até mesmo colocar na água e tomar uma colherzinha de chá, uma colherzinha daquelas média de café, de 10 ml. Você coloca na água e você pode tomar. Pra que é usado o carvão vegetal? Porque ele é um excelente detoxificador no seu corpo. Ele consegue pegar as impurezas do seu corpo, principalmente toxinas, e jogar pra fora. Ou seja, ele é tipo uma esponja que atrai as impurezas e segura todas as toxinas e as impurezas ali por causa das suas micropartículas esponjosas. E depois você vai colocar aquilo pra fora, né? Em forma aí do seu número 2, que eu não vou falar aqui o que é. Então é muito interessante. A medicina tradicional nossa, a medicina alopática, ela usa esses procedimentos, por exemplo, quando a pessoa está se envenenando ou está sendo envenenada, ou que ela tomou veneno ou alguma coisa assim. Alguns procedimentos são feitos dessa maneira. A pessoa ingere uma grande quantidade de carvão ativado pra ajudar a absorver todas essas toxinas, esses venenos, e a pessoa colocar aquilo pra fora fazendo o número 2. Então, olha só, uma coisa muito simples que você tem na sua casa, provavelmente você faz churrasco, e que você pode usar essa arte manha no dia a dia, pra que você possa eliminar toxinas do seu corpo e aqueles componentes indesejados, de repente, que estão no seu intestino, no seu organismo, tá? Uma boa pedida, uma boa tacada. Isso faz eliminar muitas coisas ruins que estão no seu corpo, principalmente no seu intestino, tá? Pois essas dicas são dicas de ouro, e você não consegue essas dicas em qualquer lugar. Agora, se você quiser se tornar um expert em terapias naturais alternativas como essa, você pode fazer um curso de Naturopatia Clínica Avançado. Nesse curso, você vai aprender tudo isso e muito mais. São mais de 1.800 horas-aula que você vai fazer aí em dois anos de curso. No final desse curso, você vai receber o seu certificado de conclusão e você pode atuar na área das terapias naturais, tendo aí, quem sabe, a sua clínica e atendendo os seus clientes, pacientes, ou até mesmo a sua loja de produtos naturais, pra que você possa atender o público e saber demonstrar pra esse público, pra esses clientes, como funcionam as terapias, principalmente, por exemplo, plantas medicinais, vitaminas, minerais, suplementos, toda essa coisa. Você se tornará um expert, porque esse curso, ele é muito bacana, você vai fazer ele online, as aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor, tá? Na sala de aula virtual, e no final de dois anos, você já vai ter aí o seu certificado e pode atuar na área das terapias naturais, sendo um naturopata. O naturopata, a naturopatia, ela é uma profissão que está no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, e você pode trabalhar tranquilamente aí, tendo a sua clínica e atendendo os seus clientes, pacientes. Essa foi uma dica que eu dei pra você, mas nesse curso você vai aprender muitas outras terapias alternativas, complementares, que você vai poder usar no dia a dia, seus clientes, pacientes, até na sua família, em você mesmo, como, por exemplo, plantas medicinais, né, dietoterapia, geoterapia e muitas outras terapias que você vai aprender dentro do curso de Naturopatia Clínica Avançada. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai fazer o quanto antes a sua inscrição e se tornar um profissional da área da saúde natural.